Cabelos perfeitos, sonho de consumo para anônimas e famosas e alvo da cobiça dos criminosos. Algumas mechas podem valer mais do que ouro. Os nossos repórteres mostram como funciona o comércio legal de cabelos. Um negócio de milhões e alcance mundial. É o que você vai ver na grande reportagem. Não é comum sairmos por aí com joias à mostra. Mas tem uma coisa que não dá para esconder. E você nem imagina que vale tanto dinheiro. Você sabia que você está andando com 2.500 reais na cabeça? Não. Tivemos acesso a imagens impressionantes, flagrantes de um novo tipo de crime. O que eles diziam? Que não reagissem, que se reagíssemos eles iam matar a gente. Com quadrilhas especializadas. Aí chegou um casal, abordou a gente e fizeram a limpa. Contrabando. Rede de receptação. Que mercado é esse? Nessa caixa é que estão as verdadeiras joias. Sim. Afinal, por que algo que acompanha o homem desde a antiguidade, de repente se tornou tão valioso? São Paulo, 19 de novembro, 14 horas. Dois homens entram nesta loja como se fossem clientes. Um deles mostra a arma, que estava escondida dentro de uma pasta. A gente nota que entrou um deles com chapéu e uma pasta, né? Sim. E ele falou o que para você naquela hora? Tirei um cabelo igual o dele. Ele foi procurar o cabelo bem na mala e está com o redor. O gerente é rendido e levado para os fundos. Lá, três funcionárias descansam. Elas também são surpreendidas pelo ladrão. Ele exige que elas guardem os cabelos em um saco plástico. Enquanto isso, o parceiro dele fica na parte da frente da loja e rouba tudo o que está exposto na vitrine. Eles vão embora e deixam para trás um prejuízo de 40 mil reais. Nem as quatro câmeras de segurança espalhadas pelo local inibiram a ação dos bandidos. O gerente não quer se identificar. Está com medo. Mas nessa entrevista, a Vanessa Libório mostra a indignação com o assalto. O cara entra de cara limpa, leva tudo, te deixa aqui no prejuízo e a gente fica aqui totalmente noteado. A sensação é de impunidade mesmo. O cabelo é muito valioso e ele é leve. Então, se você colocar um quilo de cabelo dentro de uma sacola de supermercado, você tem, de repente, 35 mil reais dentro de uma sacolinha de mercado. Até agora, ninguém foi preso. Alguma vez você já imaginou que estaria andando por aí de um lado para o outro com algo muito valioso à mostra? Você sabia que você está andando com 2.500 reais na cabeça? Não, nem ideia. É uma coroa, praticamente é uma coroa. Nunca tinha pensado. Marta é especialista na compra dessas joias raras. Só de bater o olho, ela já sabe o valor que tem cada cabelo. Ele é um cabelo de 70 centímetros. Fizemos um teste. Quanto vale a cabeleira de Wesley Safadão? 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Um cabelo como esse, com 50 centímetros, é um cabelo para custar um bom dinheiro. É um cabelo maior. Quanto? Vai. É um cabelo para, assim, para chegar no consumidor final como 3,5, 4 mil reais. Você compraria? Compraria. Enquanto os cabelos naturais dele chamam a atenção de Marta, o mega hair delas é detectado pelo olhar clínico. Sabrina Sato normalmente usa assim. E quem diria, por trás do cobiçado cabelo Gisele Bündchen, existe um bom mega hair, segundo Marta. A Gisele, se ela usa mega hair um pouquinho, tem sim. O mega hair, como você vai entender daqui a pouco, é uma das pontas de um esquema alimentado por assaltos a lojas de cabelos. Como a de São Paulo e essa outra de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Um casal entra nesta loja de cabelos. Eles abordam a funcionária. E anunciam o assalto. O bandido leva a funcionária até o caixa. Ela esconde o celular no bolso com medo de levarem isso também. A parceira dele guarda as mechas de cabelo dentro de um saco de lixo. Eles vão embora com mais de 10 quilos de cabelos naturais. O prejuízo é avaliado em 40 mil reais. É o primeiro caso formalizado, até porque é um mercado muito restrito. Inclusive, nós estamos apurando, inclusive, para quem essas pessoas estariam fornecendo, vendendo esse cabelo roubado. Mas por que os bandidos estão tão interessados em roubar cabelos? Um passeio com a especialista em fios valiosos ajuda a explicar. Posso avaliar seu cabelo? Pode. É o cabelo mais caro no mercado de mega-rela hoje. Você cortaria o cabelo por... Por 3 mil reais? Não. Não demora muito e o cabelo conhecido como Gisele Bündchen aparece. É o cabelo mais, assim, parecido com o da Gisele que a gente viu até agora. É um cabelo dourado, um cabelo com pigmentos claros, um cabelo jeitoso. É o cabelo perfeito. 3 mil reais. Ai, não sei. Mas não achava que valia tudo isso, não. Tilon já riscou um palpite de especialista. Seu cabelo é natural? Olha só esse cabelo. Mas essa... Como é que é? Esse é o cabelo que vale ouro. Venderia o seu cabelo? Ai, não sei. Depende. 3 mil reais pelo cabelo. 3 mil reais pelo seu cabelo. Corta agora. Ai, não sei. Não, não corta agora. Ah, agora pensa duas vezes. Apesar dos 3 mil reais? Apesar dos 3 mil reais. Você sabia que as pessoas até roubam cabelo? Existe quadrilha especializada em gente que rouba cabelo como o seu? Não sabia. Sério? Caramba. Bahia, cidade de Santo Antônio de Jesus, a 190 quilômetros de Salvador. Há oito meses, dois homens armados entraram nesta loja de cabelos. E sem pressa, roubaram quase tudo. Eles diziam... Que não reagissem, que se reagíssemos, eles iam matar a gente. Não tiveram nenhuma preocupação porque a porta estava aberta, não tiveram nenhuma preocupação se iria entrar alguém ou se não iria entrar. Estava disposto a tudo. Núbia perdeu 70 mil reais em mercadorias. De repente você vê duas pessoas entrando, levando tudo que você tem e você ficar sem poder fazer nada. Eu, sinceramente, por minha vontade hoje, eu não abriria mais a loja. Eu não viria mais. Só que eu não tenho outra forma de sustento. Meu sustento é esse. Um comportamento chamou a atenção da dona da loja. A familiaridade no manuseio dos cabelos. Para mim era uma quadrilha especializada nisso, porque eles enrolavam o cabelo dessa forma e colocavam dentro da sacola, um por um. Sem nenhuma pressa. Então quem fez isso conhece de cabelo. Trabalha com isso? Trabalha com isso. Depois daquele dia, a rotina do comércio mudou. Os ladrões não foram presos, mas uma pessoa foi. Jamília Almeida Silva, a receptadora, era cliente da loja roubada. Núbia decidiu protestar e raspou a cabeça. Embaixo do mega hair, agora esconde uma indignação difícil de ser a parada. Eu sou, eu tô lá assim, vem um doido e corta meu cabelo. Pois é, na maioria das vezes, as lojas são as vítimas deste crime. Mas já houve casos de roubos de cabelos nas ruas, sim. Deu um puxãozinho no cabelo e eu reparei que tinha alguém cortando meu cabelo. A hora que eu olhei pra trás, ele simplesmente terminou de cortar e correu. Até onde eu vi, não tinha ninguém passando por perto, eu não vi ninguém. Ela me colocou de costas no banco e tirou uma tesoura e começou a cortar meu cabelo. Hoje, este crime está muito mais sofisticado. O fio da meada é o seguinte, o cabelo é importado. Aqui no Brasil, ele é comprado por lojas especializadas. A loja é assaltada. Os cabelos roubados são então vendidos para salões de beleza, sem notas fiscais ou qualquer outro tipo de documentação. Por um valor bem menor, estes salões usam os cabelos para fazer mega hair e perucas. Não tem rótulo, não tem como você saber se ele é roubado ou não. E o cliente que paga por estes serviços não faz nem ideia de onde veio aquele cabelo. Você sabe de onde veio o seu mega hair? De quem? Não, não sei. Estes aqui, por exemplo, vieram do Vietnã e foram apreendidos pela Receita Federal. Esta carga foi apreendida no aeroporto de Guárulhos. E veio assim, olha, centenas de tufos de cabelo jogadas dentro de caixas de papelão. Olhando assim, parece não valer nada, mas não se engane. A Receita Federal descobriu que no mercado, 70 quilos valem pelo menos 14 mil reais. O importador tentou sonegar impostos, declarando apenas 3 mil reais em cabelos. Apesar da sonegação de impostos, neste caso, os cabelos foram declarados e autorizados a entrar no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quando você importa cabelo para nacionalização, precisa da autorização do órgão sanitário do Brasil, que no caso é a Anvisa. Mas há também o contrabando. Isso mesmo, o contrabando de cabelo. Os passageiros também podem tentar burlar a fiscalização e trazer na sua bagagem alguns cabelos, né? Teve casos recentes aí de dois passageiros que trouxeram três malas só com cabelos. É algo que você não espera deparar quando você abre uma mala, né? Uma quantidade imensa de cabelos. Esta carga apreendida ainda não tem destino certo. Como é uma carga com licença da Anvisa, a gente vai procurar a Anvisa para saber qual é a destinação possível, mas há uma grande possibilidade de ela ser doada. Enquanto isso, mofa dentro de caixas lacradas. Esta comerciante aceita mostrar o rosto, mas não antes de tomar uma precaução. Não queria falar sobre valores. E nem quanto você tem aqui nessa loja. Não. Não. A loja de Andréia fica na Lapa, zona oeste de São Paulo. E também já foi assaltada. Três vezes. Em uma delas, por uma quadrilha. Aí chegou um casal, abordou a gente. E entraram uma média de dez pessoas. E fizeram a limpa. Uma quadrilha grande. Uma quadrilha. Para roubar cabelo. Para roubar cabelo. Ladrões especializados em roubar cabelos, que contam até com uma rede de receptação. Eu acredito que já deve ter alguém para receber esse produto, né? Senão, não teria tanta quadrilha, tanto roubo de cabelo hoje. E é um valor alto, né? O cabelo hoje é um valor alto. E bota alto nisso. Existe, inclusive, uma espécie de bolsa de valores. O cabelo mais barato é o indiano. Por ser negro e grosso e o mais popular. É um fio difícil de ser tingido. Cada 100 gramas vale, em média, 200 reais. Eles vêm de grandes indústrias e eles são fios de vários doadores misturados, né? Então, isso, ele... A procedência do cabelo passa a não ser perfeita por ter mistura de vários doadores diferentes. Já o cabelo brasileiro é o mais caro de todos. Mas ele tem que ser comprido, claro e fino. Este custa, no mínimo, 1.800 reais cada 100 gramas. Os cabelos mais fáceis de descolorir são mais caros. Para chegar nesse tom platinado, muita química é necessária. Então, a qualidade do fio tem que ser boa. Cada 100 gramas custa mais de 2 mil reais. Para você chegar a ele nessa cor, a gente faz, em média, 4 descolorações de pouquíssimo tempo para a gente não danificar os fios. Na maior parte das vezes, este objeto de desejo é usado por mulheres que querem aumentar o volume, ou o comprimento, dos próprios cabelos. A técnica usada para isso é o mega hair. E ele pode ser feito de várias maneiras. O mais comum é o que usa cola de queratina. Pequenos tufos de cabelo são colados às mechas naturais. Outra opção é o mega hair costurado, em que uma tela de cabelos é entrelaçada às mechas naturais. A manutenção costuma ser feita a cada 3 meses e fica, assim, quase imperceptível. Hoje em dia são poucas que querem esconder, porque o cabelo é uma coisa tão cara como se fosse uma joia hoje em dia. Você já fez uma conta de quanto você gasta por ano com o cabelo? Na verdade, é uma coisa que eu tento nem pensar muito. Porque a conta ia lá em cima? Sim, sim. E o que motivou esse novo tipo de assalto foi exatamente isso. Os cabelos estão sendo tratados como joias, fios que valem mais que os de ouro. Se você vai comprar um cabelo, é mais caro até que um anel de ouro? Dependendo do cabelo, sim. Dependendo do cabelo, é bem mais caro. A loja de Andréia é igualzinha a uma joalheria. Os cabelos mais caros, por exemplo, ficam escondidos numa caixa longe daqui. Nessa caixa é que estão as verdadeiras joias. Sim. Elas não ficam expostas aí. Não, esses cabelos, na verdade, é só por encomenda. Como um colar precioso, as mechas são medidas e pesadas. Cada grama é valioso. Esse cabelo tem 170 gramas. Vai sair quanto, mais ou menos? É, ele vai sair em média quase 3.600 reais. Valor baixo, perto do que Valesca Popozuda já investiu nos cabelos. Ela faz mega hair há 12 anos. E não se arrepende. No trabalho, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar linda, maravilhosa no palco. Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada. Sabe, é com que os fãs olhem e falam, nossa, que lindo, sabe? E que eu olho também, tá lindo, faz parte do meu trabalho, né? A Valesca gosta tanto de usar mega hair que ela nem lembra qual foi a última vez que ela ficou sem fazer esse tipo de aplicação. E olha, ela também não economiza muito na hora de mudar o visual. Esse cabelo que ela tá colocando hoje, por exemplo, custou em média 8 mil reais. Vai botando em média aí. Dá uma casa de luxo? E de luxo, meu amor, dá até uma casa lá de fora dos Estados Unidos. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. A fanqueira é uma camaleoa assumida. Troca de cabelo como quem troca de roupa. Recentemente, Valesca ganhou atenção com duas mudanças radicais. Primeiro apareceu com um corte bem mais curto e depois com dreadlocks, essas mechas grossas que parecem cordas. Hoje ela vai ousar de novo. Eu me inspirei na Jennifer Lopes, né? E o cabelo dela, assim, tenta botar igual, né? Nada fica igual, né, gente? Mas, assim, é uma inspiração de ficar parecido. Para isso, haja dedicação e capricho. Mechas bem pequenas são costuradas perto da raiz dos cabelos. Uma técnica bem demorada. Tá vendo, gente? Mulher sofre. Tá acabando, ainda não acabou. Ainda vou ficar aqui ainda mais umas duas horinhas, três horinhas, né? Tô terminando. Ainda vou entrar no processo de pintar, de finalização. Três horinhas não. Depois de doze horas sentadinha naquela cadeira, Valesca, enfim, levantou assim. Claro que nos salões mais sérios, a procedência do cabelo para fazer mega hair está dentro da lei. Mas, cuidado, a origem desses fios muitas vezes tem alimentado um tipo de crime que preocupa cada vez mais a polícia. Tchau. 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 Tchau.